A elite brasileira está eufórica, a elite brasileira que detesta ver gente do povo em aeroporto, que detesta ver gente do povo na universidade, que detesta ver gente do povo comendo, almoçando e jantando, está excitada para fazer um golpe no Brasil, para sangrar ou derrubar a presidenta Dilma. Nesse sentido, é urgente que o povo brasileiro saia às ruas para rejeitar essa postura antidemocrática de desrespeito ao voto popular. É fundamental estar presente nas ruas no dia 13 de março, contra o golpismo, pela democracia, em defesa da Petrobras, em defesa dos direitos dos trabalhadores.